O Senhor te repreenda O Senhor te repreenda Então desfile maldição Saia glória em nome de Jesus Pode sentar aí meu pai dando glória a Deus Aleluia Nós sabemos irmãos que Deus Escondeu Quem não sabia disso? Quem Deus escondeu o corpo de Moisés? Quem já sabia? Deus escondeu por quê? Por que Deus escondeu o corpo de Moisés? Para o povo? Não? Então lá traram fazer uma Uma imagem de Moisés e adoraram Deus escondeu Os anjos não sabiam Só Jesus E o Espírito Santo sabia Então Deus não tem esse poder Para o anjo saber Mas não dar o nosso favor Então o diabo Ele vem até o anjo Queria saber o segredo de Deus E é assim que ele faz em nossas vidas Ele não pode vir Mas ele manda um adepto do Dele Ele está dentro do corpo de uma pessoa Ele quer saber como que é nada Para saber como é que está a tua vida A tua situação Aleluia E ele é bem contentia com o anjo Eu quero saber Você vai me falar Aonde está o corpo de Moisés? Ele queria maldiçoar Olha irmãos O anjo queria maldiçoar o diabo Mas ele lembrou Que maldito ele já é Amaldiçoado ele já está Porque ele foi lançado Precipitado no céu E ele está aqui na terra Irmãos Para poder ver se traga Até os escondidos Deus se engana Até os escondidos Se for possível E aqui nessa passagem Eu amo esse versículo E o anjo pensou bem Olhou para o diabo Olhou para ele Vamos mais O Senhor te repreenda Eu não vou te lançar maldição Mas eu vou te repreender Que nessa noite É igual que Jesus quiser Pantar tua mão Começa a repreender Aí toda a diversidade Toda a maldade do adversário Ah mas eu sou até aquela palavra Amadil no coração Não deixe isso acontecer não Repreenda em nome de Jesus Quando a palavra contrária Que você ouvi E hoje irmão Eu não pude repreender Porque nós vamos dizer Sabe irmão Deus não é Deus de confusão Ele jamais vai deixar você No meio da confusão Deus não vai preparar a confusão Para te colocar dentro não irmão E naquele momento irmão Os meus corpos começaram a pegar fogo A minha vontade Era me colocar na cabeça Daquela crente E repreender Mas o Senhor falou comigo Vigia minha serva Ela está falando isso Para te afrontar Mas toda a maldição Que foi lançada Na tua família Eu estou repreendendo aqui Aleluia 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 O anjo O anjo Ele queria amaldiçoar o diabo Quantas pessoas tem amaldiçoado O cachorrinho Tem amaldiçoado até a comida que come Ai está uma droga Ai você não está fazendo comida E vai amaldiçoando Quando você tem amaldiçoado na mesa Quando você tem amaldiçoado na mesa Mesmo que seja arroz puro Mesmo que seja amaldiçoado de tomate Levanta para o céu e começa a agradecer o Senhor Porque você não vai fazer só o tomate não Você vai comer em uma plantação inteira do tomate Se você acreditar Aleluia Quando o Senhor amaldiçoado os filhos Porque te tomou uma planta vermelha Seu burro E amaldiçoou o seu filho com palavras Mas o Senhor te repreenda Aleluia a Deus Olha Espírito marido Sai da mente do meu filho Em nome de Jesus Porque o Senhor vai colocar inteligência em você Aleluia Não amaldiçoa o salário do teu marido não Tem pessoa que pega o salário do marido Além só isso Não irmão Olha Senhor Muito obrigada por esse salário Eu tenho certeza que o Senhor vai ter isso Traz-se pouco dinheiro Esse pouco salário Porque Deus não vai dar riqueza mais pra frente não irmão Mas Ele vai suprir toda a nossa necessidade Toda a necessidade que você estiver passando Ah meu Deus vai suprir a tua necessidade Quem acredita nisso levou a tua mão pro céu E quando ele fica o nome do Senhor Eu tenho certeza que o Senhor vai me adorna E eu chamo a brincando com o anjo Tem gente que querendo só voltar Pirraça Eita Jesus Não é difícil lidar com o pessoal que é a cena Não é difícil não O Senhor te repreenda E o Senhor precisa de toda pirraça Deixa eu ver aqui ó Tem pessoa que está passando por essa situação Não parece que vai dar um fardo em você de toda pirraça Mas hoje o Senhor não cai pra terra Onde ela é? Quem está sendo pirraçada aí? Eu vou te amar Quem está sendo pirraçada aí? Éita Jesus Está repreendendo agora em nome de Jesus Essa notícia não vai cair pra terra O diabo está noitinho pra você reagir O diabo está noitinho pra você Ele enfiava a mão na garganta Que achou ele E fica querendo em pirraça Vai pra você Caramba O anjo do Senhor O irmão de Miguel Ele diria que estava picando com o diabo O diabo estava doidinho Pro anjo que colocava o nele Já está doidinho E não se reagir Mas reage a não É a apagação Calma o sangue de Jesus Irmãos Você não tem noção O que Deus está fazendo aqui nessa noite Para o meu favor E ao teu favor Se eu não forçar Eu não estava correndo pra ele Porque todo o poder é dele Todo o poder é dele Em nome de Jesus Cristo Irmã Receba aí Aleluia O que vai te dar nessa noite Pra você Através dessa palavra Isso aqui está sendo assim Vamos ver o que ela vai fazer Agora Só fica lá de longe Porque Satanás Não Ele é inteligente Aí as vezes eu falo assim Senhor Me explica de gente Eu estou a ser da minha mulher Saindo da escola Na sétima série Me explica aqui Os espíritos Eu me explico Mas o diabo é inteligente Ele vai contender com quem? Com o anjo do Miguel E quem é o anjo do Miguel? O anjo? Guerreiro Não é? Sim ou não? Sim O anjo do Miguel que é guerreiro Quem está pensando no Miguel sabe Qual que é o guerreiro? Olha a igreja Ele não está no guerreiro do diabo? Ele é o guerreiro Olha só com quem Satanás Ele foi contender Olha com quem ele está contendendo aqui nesta noite Você é o anjo do Senhor Você é a sétima do Senhor Você é o escorridor de Deus Ele está no luxo e com este demônio Só que ele põe a terra Em nome de Jesus O anjo do Gabriel Ele pega nossas orações Enquanto o Miguel está lutando com os demônios Ele pega a tua e a minha relação Leva a boca do Senhor E o Miguel lutando Ele está todinho Que o Miguel não desfazia ele Já está todinho para você reagir Nove pessoas Ele está lutando Para você perder a cabeça Mas você não vai perder a cabeça Tu vai ganhar mais Porque o pessoal está no sonhinho Estão revelando aqui na palavra O que nós vamos usar na palavra? O Senhor Tem coragem, irmão? Tem coragem? Tem coragem, irmão Maio? O Senhor te convida Aleluia Você não vai chamar a pessoa de demônio Sai dele, demônio Aí você vai procurar Você vai achar, irmão Mais poder Mas não o Senhor te repreta Oh, 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 não E é bem de mesmo Mas a palavra tem poder Tem poder no sangue de Jesus Essa palavra que você usar Jesus, uma certa ocasião Ele ia passando com os discípulos Debaixo de uma figueira Ele deu uma olhadinha Para aquela figueira Aí foi e adiante Voltou de novo Olhou para aquela figueira E disse Nunca mais tu vai dar fruto O Senhor quis mostrar para os discípulos Que a nossa voz A palavra que sai de dentro Tem poder Então nós temos que ser vigilante No que nós falamos Porque tem poder Tanto para o mal Quanto para o bem E naquele dia Que Jesus amaldiçoou aquela figueira Os discípulos ficaram atemorizados Porque nunca Toda vez que os discípulos passavam ali Eles lembravam dessa parábola Olha, Jesus amaldiçoou Então nós temos que ter cuidado Com a palavra que nós falamos Nós temos que acreditar Todo o poder da palavra de maldição Que é a hipotera Em nome de Jesus Cristo Toda a maldade do adversário Tudo o que ele estiver planejando Tudo o que ele já planejou O Senhor te repreenda Em nome de Jesus Aleluia Você sabia que tem pessoas Que moram só até no casamento? Aí você entra em casa Aí você pudesse trazer ele de novo Para mesmo, né? Entraria de novo na igreja Não fosse mais, né? Mas eu faria de novo Tudo de novo Porque eu não fui atrás de namorado Porque eu aprendi com meu pai Que Deus vai casar inteiro E nem pode riscar Por isso, irmãos Que muitos jovens Trazem fotos Para ver se é um preparado Eu não olho Peço uma pessoa em um canal Porque o mesmo Deus Que mostrou para mim Vai mostrar para você Não precisa você correr atrás Ou se foi Olha aqui Olha aqui Olha aqui para ver se é meu preparado Às vezes uma pessoa É até casada E você vai pedir para Deus E você vai parar Aí por que eu fui casar? Aí se eu soubesse Que esse homem Era assim Não tinha casado Aí se eu soubesse Que essa mulher Era assim Não tinha casado A morte começa a maldiçoar E as mãos não vêm A pessoa fica pior Mas se você fala Olha, Senhor Muito obrigada Pelo companheiro Que tu me preparou O Senhor Eu, Jesus Eu tenho certeza Que essa maldição Que na vida Ele vai cair Por terra E com ele Jesus Aleluia E eu cheguei um dia O meu pai Disse assim Pai Eu estou gostando De um rapaz Ele é grande? É Só que ele é do ministério Foi tão namorado Vai orar você Para ver você Você é de Deus, né? Corri Sabe para onde, irmão? Para se vir Mas não dá preocupada No encasamento Senhor Não me deixa confundida Senhor Porque eu não quero Ser tropeço Na vida desse jovem E nem quero que esse jovem Seja o que eu tropeço Na minha vida Gostando do meu marido Que é ódio Dois anos Gostando e guardando de tempo Aí o pai descobriu A minha mãe E o meu pai Já era mais assim Com a minha mãe Já era mais reservada Eu conversava muito Com o meu pai Aí o pai Diz assim para mim Filha Vamos fazer o seguinte Nós vamos Eu vou lá Junto com você Então Deus vai mostrar Para você Se é ou não é Sabe o que Deus mostrou? Meu paizinho Então pega um rapazinho aqui Aí ele foi lá Na mulher Ele foi em setembro Em outubro Ele batizou Porque ele é todo Que ele sempre Não vai batizar Ele batizou Em outubro Em setembro Ele foi falar Com meu pai Em outubro Ele batizou E novembro Nós ficamos noiva Em setembro Nós casamos Para a glória E honra do Senhor E é uma bênção Meu marido Minha família É uma bênção Só que depois Que eu virei As forças Para o Senhor O meu casamento Foi destruído Aí comecei A colocar a culpa nele Ele culpa em mim Sabe? Não queriam culpar o outro Mas o Senhor Permitiu Para que eu voltasse Para o caminho dele O diabo destruir O meu lar Pela permissão de Deus Para Deus ver Para mim ver Que Deus Está em todo momento Na nossa vida Ao tempo Não está em colírio Para que ele não possa Abençoar Nós que saímos De parte da pele Não saia de parte Da proteção dele não Irmã É pior Você saia de parte Da proteção do Senhor Porque tudo Que você colocarão Vai ser abençoado O que é? Vem ver Vem ver Abençoar Irmã Glória a Deus Aleluia Ih Senhor Só tem Faca Minha geladeira Faca de tudo Aí vai profetizando lá Senhor Eu quero comer Eu quero gente Senhor Deus prepara Eu já contei várias coisas Não é possível Que é só eu Que compre Não é possível Que Deus Só compre O desejo Na minha vida Ele vai cumprir A tua Em nome de Jesus Ele vai cumprir A tua Aleluia Mas deixe que você Fique de baixo Da mão do Senhor Irmão Tem pessoas Que fazem A campanha Sem propósito Só quero Essa bênção Quando Deus dá O negócio Fica Fica bom Né? Deus deu a bênção Deus deu o orgulho Vou te dar umas férias Ah Você vai Ai meu pai Quando estão as férias Ai meu irmão Deus tocou O meu financeiro Arrancou tudo Tinha uma casa Outro do ídolo Tive nove caros Dinheiro Banco Comia Tanto melhor Deus começou a tocar Fiquei sem nada Mesmo assim Lá no Egito Ai meu Egito Quando melhor Comecei a beber Os amigos Começaram a fazer Begras importadas Você está pensando Em diabo É a coisa Ralezinha É? Nós muitas das vezes Não queremos dar Um sopro Para Deus Mas para o diabo A gente quer dar De tudo Do ponto melhor Lá na 15 Eu ia ter que ser Para mim Era um ponto melhor Naquelas Não ia acordar Aquelas peças De seco não Né? Ela falou Irmão Eu entendo Eu não sei Uma vez Para a permissão De Deus As mesmas Aqueles limpos Curou Sabe isso Aquelas velas Minha rameca Liga ela Acende ela Quando acaba a luz Não irmão É aquelas velas De primeira E para Deus O que nós estamos fazendo? O que nós estamos dando? Aí Deus Tocou Sabe Na onde? Na minha saúde Mesmo assim Fiquei lá no Egito Aí Deus resolveu Tocar no meu casamento Que eu nunca Mas nunca Passava pela minha cabeça Que um dia Nós nos separaria Porque nós éramos Marinho e mulher Mas muito amigos Tudo irmão Tudo que se passava na rua Homem preto Homem macho Tudo Um contava para o outro Nunca me tínhamos Um para o outro Aí Deus permite Tocar no meu casamento Aí sim Aí fiz a hora de macumba Fiquei dois meses Nas clínicas Tentando como louca Dois meninos No meu corpo E só bebendo E só indo lá pra Olha mãe A pastora não gosta Nem eu falo Nessa parte Mas eu conto Para a glória E honra do Senhor Porque tem pessoas Que olham pra você Não imagina Quem tu foi Mas eu